O que eu faço, meu Deus? O Senhor prometeu que meus filhos entrariam na arca. Mas Khan... Khan está na cidade e eu não sei o que estou aprontando com ele. Mas eu temo que meu filho não tenha estrutura para aguentar, Senhor. Me dê uma direção, Senhor. Eu imploro. Senhor, 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 Senhor. Senhor, 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 Senhor. Senhor, 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 Senhor Que apressa. Mãe tinha de querer tudo pra ontem. Não é mãe minha. Fala que combinado é combinado. Eu tô morrendo de dor de cabeça. Acho que eu preciso comer alguma coisa. Prepara lá a refeição pra gente. A gente tá na cidade. Aqui ninguém precisa ficar servindo ninguém. Cada um come o que quer. Na hora que quiser. Mas você é minha mulher. É sua obrigação preparar nossa refeição. Aqui não. Aqui eu não tenho obrigação nenhuma. Por que você não pede pra aquela bonitona que tava com você ontem preparar algo? Bom dia. Olha quem tá aí. O rapaz tímido. Bom dia. Você. Você. Você perdeu a noite dos seus sonhos. Mas ó. Teve gente que não desperdiçou. Como eu já tinha pago pra ela passar a noite com você. Eu não quis perder. Eu não quis perder. Eu não quis perder a viagem. Sabe como é. Claro. Claro. Soco da alegria. Vai te dar coragem pra fazer o que você ainda tem medo. Obrigado. Não, 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 não. Não faço questão. Enquanto você não provar, não vai aguentar de curiosidade, Khan. Mas e Atali? Atali. 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 Atali se acostuma. Aqui. Esse negócio de fidelidade é coisa do passado. A gente não vê como traição. Mas como uma forma de ser feliz. Você não acha sufocante Deixar de fazer aquilo que te dá prazer? O que essa cretina tá fazendo aqui? A gente, pelo menos, podia ter o limite da cidade e esperar nosso irmão e a Thales. E assim eles retornariam mais rápido. Tudo bem, tudo bem. Eu preparo a carroça. Não, Jafé, eu preparo. Porque só eu vou à cidade. Eu quero ir com o senhor também. Eu também quero ir com o senhor. Não, quanto mais leve a carroça estiver, mais rápido eu chegarei lá. Amar, eu vou trazer nosso filho de volta. Tali, Tali, onde você vai? A Ciar. Vai sair assim por essa cidade, sem mim, do nada. O que aquela mulher estava fazendo na nossa casa, Cam? O seu pai levou ela pra lá. Eu vi bem como você estava olhando pra ela, eu não sou burra. Desisto, não tem como te agradar. Uma hora você quer ter a disciplina que tinha na minha família, no outro dia você quer ter a liberdade que a cidade te dá. Eu só queria aproveitar um pouco, não mudar. Se é isso, vamos embora agora. Pra você tá ótimo, você já me traiu mesmo? Eu também quero aproveitar antes de partir. Tali, eu não te traí, só pôr uns beijos. Ai, mas é muita cara de pau. Então você ir por aí dando uns beijos, eu quero ver se isso não é traição. É diferente. Diferente em quê? Você é muito cabeça dura. Ah, falou a pessoa mais fácil de conviver do mundo. Tali, será que você não entende? Tali, será que você não entende? Estou indo em direção às montanhas, Cão. Ah, cara. Aconteceu, aconteceu, Tali. A profecia tá se compreendo como Deus prometeu. Pode ser. Você viu com seus próprios olhos, Tali. Não dá mais pra negar. A gente tem que voltar pra montanha agora. Mais rápido, Tali. Pia, olha lá. Dá licença. Vocês não podem passar. Vocês sabem com quem você tá falando? Perfeitamente. Eu sou filha do Zeno e eu exijo que vocês saiam do meu caminho. Isso você vai resolver com seu pai. Foi ele quem deu ordens expressas pra não deixar vocês saírem da cidade. Eu sou filha do Zeno e eu exijo que vocês saírem da cidade. Eu sou filha do Zeno e eu exijo que vocês saírem da cidade. Eu sou filha do Zeno e eu exijo que vocês saírem da cidade. Eu sou filha do Zeno e eu exijo que vocês saírem da cidade. Eu sou filha do Zeno e eu ongoing. Não vai dar tempo. Vamos morrer por causa da nossa teimosia. E nem brigar agora. Tente-se agora, porque depois vamos estabar lá. Olha! Olha cá! Olha cá! Quem vem lá? Quem vem lá? As nuvens estão se formando com uma rapidez impressionante. Eu nunca vi nada parecido. E nada de Noé. Vamos ter esperança que tudo vai dar certo. Eu estou tentando, meu filho. Mas eu não consigo conter o medo. Vai ser de cana. Tá ali. Noé. Tenta se acalmar, mãe. O pai vai conseguir. Eles vão chegar, mãe. Eu tenho certeza. Confie em Deus. Ô, vem, vem. Suba. Suba. Eu não sei o que dizer. Sinto muito. Ouça isto aqui, o que importa. Obrigado, senhor. Vai. Segura. Vamos. Onde está Kahn? Itália. Fugiram. O quê? Uma manada de animais cruzou a cidade em direção à montanha. A terra até tremeu. Um monte de gente morreu pisoteada. É estranho. E o céu? Está ficando cheio de nuvens negras. Os últimos animais. Não, 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 não. Todos para dentro da arca. Eu espero pelo pai. Eu fico com você aqui, Javé. Não, você também entra, Senna. Se acontecer alguma coisa, elas precisam de proteção. Eu não vou entrar sem o meu filho e meu marido. É preciso, mãe. Ninguém vai me obrigar. O dilúvio está chegando. Vocês precisam se abrigar. Eu já disse que não. Ou entramos todos e não entra ninguém. Ah, quer carroça? Quer carroça? Quer carroça? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Noé, chegaram. Noé, você conseguiu. Você trouxe o nosso filho. Eu te amo tanto. Quando Deus falou que todos nós iríamos entrar na arca, eu tinha certeza que eu ia conseguir. Deixa eu pedir. Vem cá, meu filho. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Nós só estávamos esperando vocês para entrar na arca. Eu coloquei todo mundo em risco por causa de um capricho. Vocês são capazes de me perdoar. E aí? Eu vou comer. Eu vou começar. Vamos. É. Abertura Abertura A conta chegou Para toda essa violência e crueldade E uma nova vida nos espera Para toda a humanidade Vamos, entre Abertura 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 Para toda a humanidade Basta Abertura Abertura Então é essa chuvinha que vai acabar com a gente E no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo E as janelas do céu se abriram e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites Eu nunca tive nem terei prazer na morte do ímpio, mesmo que este me abandone Não pensei que fosse tão assustador Será que essa arca vai se flutar? Ela ainda nem começou a flutuar, Thalia É por isso que eu estou nervosa Nós seguimos todas as instruções de Deus Não precisamos nos preocupar E devemos sim, confiar e agradecer Agradecer a Deus por ter salvo a nossa família Isso Cadê o cã? Cã? Jaffé? Ai, meu amor Onde vocês estavam? A gente estava tudo bem com os animais Os animais estão assustados, mas estão bem Conseguimos salvar um casal de cada espécie Ainda bem que você está do meu lado Calma, vai dar tudo certo Calma Isso foi só provar Estamos seguros aqui dentro A promessa se cumpriu Eu, às vezes, tinha dúvida Mas o pai nunca Como será que as pessoas da cidade estão reagindo depois de terem desdenhado tanto tempo do dilúvio? Não? É F possible Ah! Ah! Faz alguma coisa, Zero. Você tem obrigação, o povo de Enoch. Você disse que não haveria dilúvio. Nós acreditamos em você. Você precisa salvar a gente. A água está subindo demais. Não adianta subir a escala. O que vai contar, gente? Eu quero morrer! Silêncio! Nossa, silêncio! Nós vamos subir para a montanha. E vamos rápido antes que as águas inundem totalmente Enoque. Vamos subir a montanha, matar Noé e tomar a arca. E vai ser agora! Se alguém aqui tem que morrer, são eles! Vamos! Vamos! Amém! 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 Quanto tempo será que demora para as águas alcançarem a montanha e a arca? É difícil dizer, Ed. Não sabemos como é que está lá fora. Só nos resta esperar. Sim. Ai, meu Deus, eu tô com muito medo. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu não vou sair do seu lado. Vai dar tudo certo. Ed, nós estamos protegidos. Você diz isso, Noé. Mas eu nunca vi nada igual. Eu digo isso porque Deus está conosco. Eles parecem estar cada vez mais perto. Esses gritos, esses barulhos. Parecem pessoas desesperadas. Não, pessoas desesperadas, Dana. Que o tempo todo duvidaram que esse dia chegar. Continuem! Não desistam! Mas agora é tarde. Não há mais o que fazer. E como o pai disse, aqui estamos todos. Nós estamos. Vamos abrir essa porta de qualquer jeito! Mas até quando? E meu pai? Não pensem nisso, Itália. Não tem como não pensar escutando esses gritos. Deixa-se entrar, pai! Marca muito grande! Cabe todo mundo! Se eles entrarem aqui... Eles estão furiosos. Ai, por isso é uma maldidão! Ai! Não há chance a pedir! Que esse maldito... Esse egoísta... Não vai abrir pra ninguém! Abra! Vamos arrebentar! Se eles furarem a arca, a gente afunda! Não vamos flutuar! Por enquanto parece que está tudo em ordem, pai! Eu estou com medo que eles derrubem a porta. Não vai ter como segurar todo mundo. Estamos tentando! Mas a porta parece estar lacrada! Continuem! Não aconteceu nada. Nada! Deus não vai permitir que os homens destruam a sua obra! Não ouço mais... O som dos risos... O som dos risos... Não vejo mais... O colorido... Mas quando vou... Lamentos... Gemidos... Imploro... Por salvação... Salvação... Não há mais nada a fazer... Não há coragem... Os olhos... Os olhos... Os olhos... Me encobri... Pela dureza do coração... Pela dureza do coração... Não quiseram ouvir... Eu avisei... Eu avisei... Ainda que não saiba a direção... Sinto sacudir... De menor noção... Não terei... Por que está chorando? Afinarei... Como ficar alegre com tanta gente morrendo, meu filho? Tem uma paz do coração... Eu já posso ouvir... Não há mais nada a conhecer... Já posso ouvir... Não há mais nada a conhecer... Seguro estou em tuas mãos... O meu pai do coração... Eu já posso ouvir... O mundo pode ser... Já posso ouvir... Vida pode ser... O céu... Não há mais nada a conhecer... Não há mais nada a conhecer... Não há mais nada a conhecer... Você acha que essa arca existe? Não faço a menor ideia... Eu nunca andei numa coisa assim antes de estar ali... Eu acho que a gente vai morrer... Vocês estão malucos? A arca foi construída conforme Deus instruiu... Ele previu o dilúvio e a nossa salvação... A gente está seguro... Deus está no comando... Não há o que temer... E houve chuva sobre a terra... Quarenta dias e quarenta noites... E prevaleceram as águas sobre a terra... Houve trezentos e cinquenta dias... E fiz sobrar um vento sobre a terra... E as águas... Se aquietaram... Se aquietaram... A gente só precisa esperar as águas baixarem. E a arca parará em terra seca. Antes disso, precisamos permanecer aqui dentro. Essa arca é o lugar mais seguro no momento. Graças a Deus nós fomos. Isso é verdade. Vocês podem ficar tranquilos, que já já a gente está em terra firme. E vocês vão poder passear pelo mundo tudo de novo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você também, mamãe? Paramos. Eu acho que a arca parou no cume de algum monte. Sai daqui. Vamos sair daqui. Não, Tali. Eu quero sair daqui agora. Todos nós queremos, mas é preciso ter calma. Eu não tenho calma. Eu tenho pressa. Eu já disse que não, Tali. Por quê? Porque precisamos ter certeza de que toda a água baixou antes de sair por essa porta. Como o senhor vai ter certeza de que toda a água baixou, pai? Não, Tali. Minha seguida vai. Minha seguida vai ter muerto de besteira. Minha seguida vai vir ao pé. Minha seguida vai vir lá. Ni impossible! Minha seguida vai vir lá nona. Minha esta zona de boas é whatsoever sine Minha seguida vai vir pela manhã de coco. Minha seguida vai virком para cima da nokia. Acho que vamos ter que esperar mais um pouco até as águas baixarem. Olha, Pombinho, você vai ter que ser muito corajosa, viu? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu te entendo. Eu te entendo completamente. Ninguém sabe como estão as coisas lá fora. Mas a gente precisa de você pra contar tudo. Então, é pra você ir e depois voltar. Você entendeu? Entendeu? Obrigado. E se ela tiver medo de altura ou de água? Meu filho, depois de toda essa conversa que você teve com ela, eu acho difícil, não? Vem daqui. Se essa pomba retornar, é porque ela não encontrou terra seca. Não tem nada. Cuidado, Noé! Cuidado, pai! Segura a bomba, pai! Tudo bem! Tudo bem! Segura a bomba, pai! Segura a bomba, pai! Ficar olhando para a janela é pior. Vamos confiar. Vamos confiar. Vamos confiar. Vamos confiar. O tempo parece que não passa, Khan. Será que essa bomba vai encontrar a terra firme? A gente está aqui há meses. Eu não aguento mais ficar aqui trancada. Vale, você está sendo bem desagradável. É o meu jeito, Khan. Quando vocês casam comigo, eu já era assim. Às vezes eu acho que a gente não vai sair dessa arca nunca mais. Chega! Voltou! Voltou! O quê? A nossa bombinha voltou! A bombinha voltou! Pumba! Vamos! 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 Vamos... Deixa eu ver, meu filho. Ela voltou do mesmo jeito que saiu daqui. É sinal de que ela não encontrou a terra seca. Precisamos esperar mais. Não. É sinal de que ela não encontrou a terra. As águas minguaram sobre a terra. Meu Deus, as águas minguaram sobre a terra. As águas minguaram sobre a terra. Deus. O Deus. Esperou Noé outros sete dias e enviou fora a pomba. Mas ela já não retornou para ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Vai ter demorado muito, sim. Isso pode ser um bom sinal, Jafé. Está tudo bem. Não é? Está tudo bem. Só que ainda não é hora de sair. O quê? Calma, Ty. Noé sabe o que está dizendo. A terra ainda não está completamente seca. Mas isso não é motivo para a gente ter que ficar preso aqui. Preso? Nós estamos salvos, Thali. Que salvação é essa? Que me impede de ir para onde eu quero? Ninguém impede ninguém de fazer nada aqui. Se Noé diz que ainda não pode, é porque não pode. Para de ser egoísta. Egoísta? Não, egoísta não. Eu cozinhei, alimentei os animais, limpei a sujeira que eles fizeram, igual a todo mundo aqui. E reclamou muito também. O tempo todo. Vamos parar com essa discussão. Se a Thali reclamou é porque ela teve coragem de dizer o que pensa. Diferente de você que prefere fingir que está tudo bem. Você está dizendo que a minha mulher é falsa, cara? Não, não, certo. Eu estou dizendo que a Thali tem coragem de dizer o que pensa. Eu duvido que a sua mulher ache bom continuar aqui dentro como um bicho enjaulado. Não, 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 não tem nenhum bicho enjaulado. Vai cuidar de moveira, Jafé. Abaixa o touca. Basta. Chega de brigar. A responsabilidade com a de vocês aqui dentro é minha. E a gente só vai sair de dentro dessa arca quando a terra estiver completamente seca. Custe o tempo que custar. Estamos entendidos? E no segundo mês, Aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Não, não, não. Não, não. Música Música Noé, sai da arca com sua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Música 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 E estabeleci uma aliança com Noé e seus filhos e toda a sua descendência. Música Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Este é o sinal da minha aliança eterna com vocês, o meu arco que ponho nas nuvens. Música Toda vez que as nuvens vierem sobre a terra, ele aparecerá, e eu me lembrarei desta minha aliança. Música 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 Lembrou de nós o Senhor, nossos pés na terra e chuta pisou, e da primeira oferta, Música 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 O cheiro está diferente, pescoço. Será que eu fiz de errado, hein? Música 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 É gostoso. Música Música É bom, pescoço. Música É bom. Música 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 Amém. Música 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 Eu vou te levar, eu vou te levar, eu vou te levar, eu vou te levar. Vem cá, eu vou te levar um pouquinho. Eu vou te levar. Escoço, aí tá você, meu amigo. Escoço, esse suco dá uma vontade danada de fazer a gente rir. Escoço. E aí E aí E aí E aí E aí Você me faz um favor, filho? Chama seu pai Não sei onde ele se meteu o dia todo Ele nem veio comer Ele deve estar cuidando da vinha Sabe como ele gosta de ficar no meio da natureza Estou falando sério, filho Eu já estou ficando preocupada Já está bem tarde Se eu encontrar o pai Eu posso voltar aqui e comer todo esse pão Sabe como a Thalia é Se depender dela, morremos de fome Ela continua assim Eu vou falar com ela Melhor não, mãe Depois sobra pra mim Deixa eu ver onde está o pai Vai Pai 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 Como é que está chegando? Pai 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 Pai, que foi? O amendo Feito um bicho Essa é boa Esse pão era meu Achei o pai Cadê a mãe? A mãe foi deitar Encontrei o pai sim E ele Fala de uma vez, cara Calma Calma Que é muito engraçado O pai Ele Caiu no sono E está dormindo No meio da vinha Totalmente Pelado Pelado? Como assim pelado, cara? Nu Sem roupa Peladão Isso não tem graça nenhuma, cara O que vocês não viram? Vamos Vamos que o pai não pode ficar assim Eu falei pra vocês que era engraçado Para com isso, cara Respeito Não tem vergonha de rir de uma coisa dessa? Eu não Eu até que gostei O pai sempre se mostrou tão perfeito Mas agora está aí roncando Pelado Como se fosse um animal Chega! Já falei pra parar Isso não se faz, cara Como que você consegue se divertir com uma coisa assim? Deveria ter vergonha de rir E de respeitar o pai assim desse jeito É isso que você tinha que ter, cara Chatice 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 Não dá pra conversar com vocês Boa noite Can 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 Onde você vai? Can Can, volta aqui Can Can C It A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi, meu filho? O pai acabou de amaldiçoar. Como assim? Os meus descendentes, mãe. Por quê, meu filho? Por quê? Eu não sei, não sei. Não sei, mãe. Não sei nada, nada. Muito menos minha família para merecer isso. Alguma coisa aconteceu, meu filho. Seu pai não faria uma coisa dessas à toa. Foi só porque ontem eu vi que ele estava dormindo nu, bêbado, no meio da vinha. Só por isso. Nu? Pois é. Não é engraçado? Só porque eu dei risada, ele resolveu amaldiçoar. Pelo jeito, ninguém pode ser feliz dentro dessa casa. Você não viu que ele precisava de ajuda, Kahn? Assim você desrespeitou o seu pai. E ele me desrespeitou amaldiçoando, mãe. Não, meu filho. Isso é a consequência da sua falta de consideração pelo seu pai. Consideração? Como considerar um velho que dorme nu no meio de uma vinha? Para de falar assim do seu pai. Quer saber? Chega, me esquece. Para mim acabou. Eu e minha família vamos nos assentar bem longe daqui. Kahn? E tem mais. Eu não vou ser servo de ninguém, não. Nem eu, nem os meus filhos. Agora nós vamos mandar em tudo aqui.